Uma dica de beleza, as tranças continuam dando o que falar nessa estação. E quem nos dá a dica é o cabeleireiro Will Costa. Elas são queridinhas. As tranças incrementam qualquer visual. Despojadas ou mais formais, elas continuam em alta e prometem valorizar os penteados da próxima estação. E se é tendência, é claro que as celebridades já aderiram. O penteado nunca sai de moda e está sempre em tendência. O que tem, na verdade, é variações disso. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, com a nossa modelo Vanessa, um estilo de penteado torcido medieval. E eu vou fazer uma intervenção com uma trança também, que a trança, na verdade, é bem comum, mas vem numa nova leitura. Os cabelos são divididos ao meio. Primeiro, o Will Costa torce um dos lados e prende a parte de trás. O mesmo acontece com o outro lado. A trança, tipo espinha de peixe, complementa o penteado para lado irromântico. Então, Laurinha, como eu tinha proposto para vocês, é um penteado, um torcido medieval, né? É um penteado que a gente pode perceber que ele é bem despojado, a gente encontra bastante ondas nesse cabelo. Finalizando com uma trança bem sutil, um acabamento bem despojado, na verdade, né? Queria falar um pouquinho da maquiagem, que é do Stenium, e onde a gente usou a tendência agora Candy Color, que é a tendência para a próxima estação, né? Os tons de Marshmallow, né? Então, a sombra lilás, muito sutil, o batom rosa também bem sutil e quase não tem blush. No segundo penteado, as tranças são feitas a partir da franja e vão até a nuca. Na parte de cima, o cabelo é dividido em várias partes e torcido. O coque super despojado arremata o penteado. Esse cabelo, a gente pode perceber a presença do torcido na parte de cima, né? No perfil, dá para observar que ele é um pouquinho moicano, que deixa a mulher mais alta, mais elegante. As tranças, elas apareceram como forma de tiara. E o coque, ele é um coque mega despojado, para dar aquele efeito de que eu fiz em casa. Beijo para o Will Costa, sempre arrasando aí, ó. Sempre com penteados maravilhosos, caprichando mesmo no visual da mulherada daqui da Paraíba. Laurinha, Laurinha, um amor, Will Costa, não é verdade, Laura? Isso é ele, Marcele. Meu sonho é ter um Will Costa assim do meu lado, sabe? Para quando eu acordar, fazer uma trança, fazer um coque. Ah, sei, deixa o Rogério saber disso. Que pena que não posso. Beijo para o Will.